titulada vitória ou derrota. Quando a dor o alcançar, como você reage? Você se entrega e se lamenta, ou enfrenta e sai fortalecido. Quando a dificuldade o martiriza, você reclama, chora e fica cheio de autopiedade, ou luta, insiste, prossegue. Tudo é uma questão de opção. O jovem Karol Wotila sofreu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas estavam determinados a apagar a Polônia do mapa da Europa. Naquela época, aquele que se tornaria Papa em 1978, atravessou um dos mais difíceis períodos de sua vida. Ele precisava caminhar durante dias sob um frio congelante para trabalhar numa pedreira. Também para arrumar comida e remédios para o pai idoso e doente, que morreria em fevereiro de 1941. Além disso, arriscava a vida ajudando um grupo de teatro que fazia parte da resistência cultural à ocupação nazista. Arriscava-se ainda a estudar para o sacerdócio como seminarista clandestino, escondido na casa do acerbispo da Cracóvia. No ano de 1997, o teólogo encarregado de escrever a sua biografia perguntou ao então Papa João Paulo II o que ele aprenderá naqueles dias de tanta tormenta e incerteza. A resposta foi breve e direta. Parcipei da grande experiência dos meus contemporâneos, a humilhação por meio da crueldade. Algumas pessoas reagiram a essa humilhação de formas diferentes, outras enlouqueceram e algumas se suicidaram. Houve quem aderisse ao caminho da resistência violenta e quem se tornasse comunista com a esperança de construir uma utopia no planeta. O jovem Wotila teve uma reação muito diferente. Sob a pressão do mal e dos maus, ele se tornou forte e inquebrantável. O fato de viver sob intensa pressão na resistência radical, a perversidade daqueles dias de guerra, o tornou brilhante, capaz de atravessar obstáculos que o mundo imaginava intransponíveis. Em 1981, João Paulo II foi baleado. Não arrefeceu na luta por defender os direitos do povo e a ideia de que o espírito humano pode conduzir a história de maneira positiva. Antes, os dias difíceis e as lutas constantes, pense em seu fortalecimento moral. Reserve um lugar especial em sua vida para armazenar as preciosas lições resultantes do combate sem esmorecimento. Ante a montanha das dificuldades, recorde sempre aceitar a derrota ou batalhar pela vitória é sua decisão. Pense nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.